Aleluia, então a dupla vai louvar a Deus Vamos louvar o Senhor E agradecer o nome do Senhor Porque Ele é digno de toda a honra e toda a honra Amém? Glória a Deus, cumprimenta a fome de Deus Na parte do Jesus, amém? Vamos bater a palma pra Ele, irmão? Ele merece Glória a Deus Eu só tenho uma certeza que quando nós entramos nessa porta Jesus já estava aqui Amém, Jesus Ele não falha Glória a Deus, aleluia Eu vou, né? Este louvor, creio todos os irmãos aqui já conhecem, né? Mas eu vou, este louvor especialmente para você nessa noite Amém? 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 Para todos que estão aqui presentes nessa noite Mas especialmente para você nessa noite Amém? Filho, porque muitas vezes você pensa assim Essas que não tem valor diante de mim Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado Como se fosse um menino no mundo jogado Como se eu fosse um copar de esquecer e se mentir Filho, você não conhece o meu coração Eu te carrego guardado na palma da mão Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te carrego guardado na palma da mão E você não sabia Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Vale mais que um diamante Eu amo você Você é o meu ser brilhante Minha obra brilhante Que não terá fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Oh, aleluia, glória a Deus Você vale mais que um diamante Meu irmão Você vale mais que um diamante Meu irmão Oh, aleluia Filho, eu te vejo e te guardo De noite e de dia Estou com você Estou com você na tristeza e na alegria Estou com você na tristeza e na alegria Eu me preocupo demais com o seu futuro Eu não quero te ver pagando no escuro Eu abri a porta do céu Eu abri a porta do céu pra você entrar Filho, eu te amo e você é importante pra mim Você vale mais que um diamante Você vale mais que um diamante É mais caro que um cor Eu amo você Você é o meu ser brilhante Minha hora brilhante E não verás mim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te trazer pra juntinho de mim Faltava tudo Só tinha um pouco de acete E em uma botinha E já no canto, na casa Faltava a pão E quem olhava no fogão Não encontrava lenha Nem povo e nem praça Viva Viúva sem nada Viúva sem nada Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Viva 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 Então se vê uma viola em busca de ele ser Fala, diz o profeta sim Deus já falou pra mim que vai te abençoar Que vai mudar a história a partir de agora Traga mais vasilhas por ter um azeite Vai modificar até transportar agora Agora Seus filhos não serão extravos e você não vai perder mais um centavo Porque sua casa será um repósito das bênçãos do Senhor A casa que faltava agora vai soprar Ficou aqui chorar agora vai cantar Hoje não tinha nada Hoje vai ter problema Aquele que cobrava agora vem pagar O fulgão que era frio agora está queimando O celeiro vazio está transformando Vem de Deus sombrio agora está bem O Deus abençoando agora Agora, agora, mas, Deus ouviu ela chorada e não se comoveu. E fez com que ela se lembrada se de um prover nascer. Então se viu uma triúva em busca dele ser. Vai, diz o profeta sim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar. E vai mudar a história a partir de agora. Pra gravar as vacilhas, porque o paciente vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, agora. Seus filhos não serão estragos e você não vai perder mais um centavo. Porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na graça que faltava, agora, mas, sobra um viúva que chora que agora vai cantar. Onde não tinha nada, onde vai ter dor. Aquele que ficou bravo agora veio pagar. O meu pé era frio agora está queimando. O cedero vacilo está transformando. Quem te viu sofrendo, agora ele está vendo. Deus te abençoando. Agora, agora. Quem te viu sofrendo, vai ver Deus te abençoando. Você cantando da vitória e agradecendo ao Senhor. É isso que Ele fala. A dupla de ideões, né? Cantando para Cristo. Agradece a Deus. Palmas de novo e amigas de novo.